De volta ao Redação Novo Tempo, pela sua Rádio e TV Novo Tempo. Obrigado porque você está aqui com a gente, acompanhando as nossas discussões, aprendendo todos nós aqui juntos e a gente quer a sua participação. NovoTempo.com barra jornalismo, facebook.com barra NT Jornalismo, arroba NT Jornalismo, Twitter e Instagram. Em qualquer canal desses aí a gente consegue te ouvir e a sua participação é sempre muito válida. Essa semana na França, os deputados aprovaram uma série de medidas para alterar a Constituição do país. Entre elas estão a inclusão do regime de estado de emergência na Carta Magna e a perda da cidadania francesa a pessoas condenadas por terrorismo. As mudanças fazem parte de um pacote proposto pelo presidente François Hollande em resposta aos ataques terroristas de Paris em novembro do ano passado. A revogação da cidadania seria aplicada apenas aos franceses com dupla nacionalidade, já que as leis internacionais impedem que uma pessoa seja apátrida, não tenha pátria nenhuma, viva sem qualquer cidadania. A proposta precisa ainda ser aprovada pelo Senado francês e depois no Congresso por uma maioria de pelo menos três quintos. No entanto, a ideia parece agradar a população. Segundo as pesquisas, entre 80% e 90% dos franceses, eles são favoráveis a essa nova medida. O que vocês acharam dessa semana, quando vocês leram sobre esse assunto? Porque, inclusive, a gente falou que os franceses são muito favoráveis, mas existe uma certa divisão de opiniões, defensores da extrema direita, críticos da esquerda, ali com essa proposta do presidente francês. Uma coisa que me chamou bastante atenção quando eu vi essa notícia, eu pensei isso, mas eu falei assim, bom, de repente pode ter alguma coisa a mais. Aí eu fui ler um pouco detalhadamente sobre isso, e aí tem um dos deputados que é contrário a essa ideia, ele falou exatamente isso que tinha vindo da minha cabeça. Porque assim, a ideia é, alguém que tem dupla cidadania, então uma pessoa é francês e tem uma outra cidadania, ela é condenada, então ela já foi presa por um ato terrorista. Ele falou assim, então você está sendo presa agora por ser terrorista, você vai deixar de ser francês. O deputado que é contra essa ideia, ele falou assim, eu tenho as minhas dúvidas se alguém que é um terrorista extremista islâmico, na hora de apertar o botão de uma bomba, ou seja lá o que for, obviamente que ele não vai morrer, porque senão ele não poderia, o gatilho ou alguma coisa assim, o gatilho de uma arma, eu tenho a impressão que a ideia de, pô, vou deixar de ser francês, eu tenho a impressão que isso não vai fazer com que ele não aperte o gatilho, entendeu? E eu acho que faz todo sentido o pensamento desse deputado, porque assim, do ponto de vista de ser um ato que provoque um resultado real, não me parece ser muito eficaz, porque assim, o terrorista que quer fazer algo por conta dessa convicção religiosa extrema que ele tem, não é o fato de deixar de ser francês que vai fazer com que ele não faça isso. O Leite, mas uma coisa que eu fiquei mais intrigada ainda, é que entre esses terroristas que foram presos ou suspeitos e tudo, eu não sei se todos, mas acho que a maioria eram franceses... De uma nacionalidade só. De uma nacionalidade só, hoje está difícil, hein? Então, o que que levou o presidente a ter esse tipo de comportamento, baseado nisso que eu acabei de dizer? Eu acho que é mais uma questão simbólica, sabe? No momento em que a população está fragilizada, ainda sentindo a dor dos atentados, então, os governos, num momento como esse, precisam dar alguma resposta. No Brasil, por exemplo, a presidente Dilma Rousseff, no final do ano passado, anunciou, vamos fazer uma reforma administrativa, vou reduzir 10% do meu salário, dos ministros e tal. Aí você soma tudo isso aí, não faz nem cócega no rombo que a gente tem no orçamento. Mas a população fica mais assim, olha, tá vendo? Eles estão fazendo alguma coisa, estão fazendo a parte deles. Então, no caso da França, imagino eu, é mais ou menos nessa pegada aí. Então, a população espera alguma coisa. O terrorista não vai pensar, ah, mas se eu matar 200 pessoas hoje, claro, eu vou perder a minha cidadania. Não, isso não vai fazer, reduzir o número de atentados ou que as pessoas repensem isso. Mas a população fica satisfeita, 90% estão dizendo. Aprova. Tá aí, parabéns. É que eu acho que não... Só acrescentar um negocinho do que o Hélio falou, tanto é que tem um dos senadores, eu não sei se... Eu acho que não partiu dele a proposta, acho que partiu do próprio presidente, né, do executivo francês. Sim. Mas um dos senadores que apoia essa ideia, fala exatamente mais ou menos nessa linha que você falou de ser uma questão meio simbólica, porque a frase dele era assim, esses terroristas que têm a cidadania francesa, eles não são dignos da cidadania francesa. Ou seja, é uma questão mais de honra, tipo, como é que pode ser chamado de francês alguém que mata o povo francês, né? Eu acho que é uma atitude simbólica e eu acho que tem essa questão de ser pelo menos uma atitude que o povo está percebendo, agora eu não acho que também seja simplesmente para acalmar a população. Eu acho que tem uma questão simbólica ainda, mas dizendo isso, olha, você está renegando a cidadania que foi te dada, você não é digno realmente de ser francês, se você está destruindo aqui o seu país. Então, nós vamos tirar o seu direito à cidadania, você não é mais um cidadão francês. É claro que essa não é uma medida que deve visar diminuir o número de terrorismo, porque obviamente isso não motiva ou desmotiva alguém a cometer um ato terrorista. Eu não acho que seja algo punitivo, mas é algo simbólico, algo de respeito à nação. Mas o mais preocupante, que os críticos comentam, é porque essa lei, ela fere a Constituição. Da igualdade francesa. Da igualdade francesa. Então, acho que é aí que é o problema maior. Inclusive, a ministra renunciou, né? Baseado nessas novas medidas que o governo francês quer dar. Acho que aí está o ponto, porque realmente ferir alguma coisa na Constituição é ir lá no centro mesmo da formação daquela nação. Então, mudar isso é realmente preocupante. Não é uma lei ou outra, é mudar toda uma filosofia, uma essência da nação. Então, por isso que os críticos estão batendo forte nisso, até porque, de acordo com alguns, isso poderia dar liberdade para outros motivos. Para tirar cidadania. Exatamente. Não, e fora que você está realmente privilegiando um lado e desprivilegiando o outro. O que eles falam é que você cria dois tipos de cidadãos. Claro. Então, você tem duas categorias. Aquele que pode, um dia, se tornar um potencial terrorista e ter a nacionalidade francesa perdida, e aquele que jamais vai ter a nacionalidade perdida porque ele é francês puro, entendeu? Então, sinceramente, eu acho que o que pode acabar acontecendo é só criar um gancho a mais para um tipo de preconceito que já é crescente dentro da França. É o país europeu com o maior número de muçulmanos. Se eu não me engano, 7% ou 9% da população francesa é muçulmana, se eu não me engano. Então, muitos deles, não são todos, muitos inclusive são franceses unicamente nascidos na França, mas os pais são de outros países, vieram de outras nações. Mas você cria essa sensação do tipo assim, bom, então quem é estrangeiro aqui realmente são os maiores potenciais terroristas que a gente tem. Obviamente que isso não é respaldado pela realidade. Os ataques que a gente teve em novembro do ano passado comprovam isso. Muitos dos terroristas ali não tinham dupla nacionalidade, eram únicos e exclusivamente franceses, alguns tinham. E além desse preconceito de, bom, então se você tem uma outra nacionalidade, você pode ser um terrorista em potencial, tem a questão da consequência também, né? Olha, você tem dupla cidadania, você vai perder a sua cidadania se você cometer um ato terrorista. Agora, se você é francês puro, aí você não vai perder. Então, não é só na possibilidade, mas é também na consequência. Agora, falando da consequência, a gente está falando muito sobre essa questão que é muito simbólica e não vai ter nenhum processo de prevenção ao terrorismo. Ou um resultado real sobre... Ou um resultado real. Agora, será que as medidas estão sendo tomadas para se pensar em possibilidades de prevenção ao terrorismo? Ou o governo francês, assim como outras nações, estão ainda um pouco perdidas, um pouco pedalando em como prever, em como se precaver de ações terroristas? Ah, eu acho que não. Eu acho que eles estão fazendo um trabalho forte, tanto é que entre as medidas que eles estão buscando aprovar, tem essa questão de perder a nacionalidade, mas eles até fizeram com que fosse mais adiante, deu um branco agora no termo certo, eles estenderam o prazo de situação, estado de emergência. Por quê? No estado de emergência, a polícia... Eles querem prorrogar? Não, eles já prorrogaram por mais três meses, se eu não me engano, porque no estado de emergência a polícia pode fazer batidas policiais, revistar as pessoas, uma série de coisas, sem precisar de uma autorização da justiça para fazer isso. Então, acho que eles estão buscando fortemente combater o terrorismo, tanto é que eles estenderam por mais tempo, porque eles estão achando que a ameaça ainda é alta. Uma outra atitude que eles tomaram, logo depois desses dois grandes atentados, Charlie Hebdoi, em 13 de novembro, é que agora, tanto o serviço secreto quanto a polícia, eles têm o direito de fazer uma revista em alguém que esteja numa situação onde seja interpretado um pouco suspeita, isso em shoppings e em outros lugares públicos, de fazer uma revista sem nenhum tipo de necessidade de autorização judicial. Eles estão tomando essa atitude, o que tem dividido também opiniões, porque aí parece que você está invadindo a privacidade do cidadão, mesmo que ele não tenha nenhuma concreta ação terrorista, mas é alguém suspeito. Quando a gente fala sobre esse tipo de coisa, de ação policial, de prevenção, tem gente que fica, eu não sei se a palavra certa é magoada, ou se só às vezes quer fazer algum tipo de charme, mas sei lá, se a pessoa é abordada pela polícia, porque aparentemente é suspeita, e a polícia tem diversas razões para suspeitar de alguém, sei lá, se a pessoa está dirigindo o carro e está meio que não vai e vem, às vezes a pessoa está brincando com alguém dentro do carro, então a polícia acha estranho, pede para parar. E aí tem gente que se sente ofendida porque está sendo abordada pela polícia, mas a gente paga os nossos impostos para ter a segurança da polícia justamente para isso, porque e se não fosse uma brincadeira minha como motorista idiota? E se for alguém que está bêbado ou drogado que vai poder causar um acidente lá para frente? Então, é... Causar um acidente com você, inclusive, que está magoado porque foi parado pela polícia, né? Entendeu? E nesse caso, aí voltando para a França, eu acho que o apoio da população majoritária aí nesse caso específico, mas que também com certeza deve se refletir no apoio a essas ações mais combativas da polícia, justamente visam isso, sabe? Olha, tudo bem, revistem a todos, porque eu não quero passar pela probabilidade de sofremos um ataque de novo, então você tem que revistar todo mundo que tiver uma aparência suspeita, um aspecto suspeito, então que se reviste. Eu acho que essa é a atitude correta de uma população que pensa na própria segurança. As vezes a gente tem medo de dar algumas opiniões para parecer muito radical, né? Mas eu concordo plenamente com o que o Hélio disse. É até porque essa facilidade de desburocratizar essa atitude dá mais autoridade para a polícia. Eu não sei como é na França, até porque eu não moro lá e não conheço ninguém que mora lá. Mas aqui no Brasil a gente vive uma dualidade, né? Primeiro que a gente vê a polícia como um órgão, mas não é respeitado. Segundo que, ao mesmo tempo, a polícia também já usa muito do seu cargo de poder para poder fazer coisas erradas, assim como a gente vê notícias aí, abusos policiais. Mas, entre lá e cá nessas duas, eu vou junto com o Hélio também nessa opinião. Intervalo agora, mas antes eu quero fazer uma pergunta para você. Você acha que o povo brasileiro é corrupto? Escreve para a gente a sua opinião, é muito importante e você vai participar aqui da nossa discussão que acontece logo depois do intervalo. Redação volta já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho